Olha, Diós, tá vendo esse pé de goiaba aqui no fundo? Olha a goiaba. Cara, a melhor goiaba que eu já comei. Olha o tamanho do pé de goiaba. Ele me diz uma coisa. Ele também se planta, do jeito que tu planta, para o natalho, ou de repente a gente pega e planta a sementezinha. Olha só. Hum, meus irmãos, mano. É show, papai.